Olá, boa tarde. Faltam 146 dias para a Copa do Mundo de 2014. E nesta quarta-feira vai ser inaugurada a Arena das Dunas em Natal, um dos 12 estádios que vão receber os jogos da Copa. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia. Vamos conversar com o repórter Leonardo Meira, que está no estádio para acompanhar a solenidade. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a você que acompanha a programação aqui da TVNBR. Em breve, a presidenta Dilma chega à Arena das Dunas. Esse estádio levou dois anos e cinco meses para ser concluído. Mais de 4.500 operários participaram das obras. A capacidade é para 32 mil lugares, sendo que para a Copa do Mundo foram instaladas 10 mil vagas provisórias para atender a uma das exigências da FIFA, que é que os estádios tenham no mínimo 40 mil lugares durante as partidas. Uma das características aqui da Arena também é que ela não serve apenas para os jogos de futebol. Ela tem espaços multiuso para convenções, exposições e também espetáculos nacionais e internacionais. Aqui também existem 2.500 vagas de estacionamento. Há espaço para academia, centros comerciais. O investimento total aqui na obra foi de 400 milhões de reais, sendo que a maior parte desse valor foi financiada por meio de uma linha do BNDES chamada ProCopa Arenas, que financia 11 estádios em todo o país que vão receber jogos da Copa do Mundo. Lembrando que esse financiamento logo após os governos estaduais e os consórcios vão pagar ao BNDES, ou seja, o governo federal está apenas financiando todos esses estádios. A Arena aqui das Dunas está muito bonita, o público já está chegando também para a cerimônia que vai começar daqui a pouco e que vai contar com a presença da presidenta Dilma. Em breve, Daniela, eu volto aqui de Natal para falar um pouco sobre os jogos da Copa do Mundo que vão acontecer aqui. Vão ser quatro partidas pela primeira fase do Mundial. No próximo flash, eu conto para vocês quais vão ser essas disputas. Ok, Leonardo, obrigada. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a inauguração do estádio da Arena das Dunas. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.